Aponte a arma para ele. Se mexer, atire. Se você gosta de um faroeste bem movimentado, dentro de um trem onde tudo pode acontecer, certamente vai gostar do Wester, o trem do inferno de 1975. Se você já assistiu este faroeste, diz aí nos comentários o que achou. Se você ainda não viu, veja esta resenha para conhecer um pouco mais sobre este clássico do Velho Oeste, estrelado por Charles Bronson. Combinado? Vamos lá. Olá, fãs de Wester. O tema desta resenha foi uma sugestão de José Mendes. Muito obrigado. Está chegando pela primeira vez aqui? Seja bem-vindo. Fala aqui o Washington Wee, sou jornalista e criador do canal. E aqui compartilho resenha de filmes e também um pouco da história do Velho Oeste. Se você curte este tipo de conteúdo, inscreva-se e ative o sino. Sem mais delongas. O trem do inferno estreou mundialmente em 25 de dezembro de 1975. É um faroeste com 95 minutos de duração com Charles Bronson e um ótimo elenco. O filme conta uma história que se passa no Velho Oeste dentro de uma locomotiva que corre pelas montanhas rochosas em missão secreta, se dirigindo a um remoto posto do exército. Porém, um por um, os passageiros começam a ser assassinados. A sua única esperança é John Dickens. Um misterioso prisioneiro que tem que lutar por sua vida e pelas vidas de todos no trem, à medida que descobre um segredo mortal. Se você gosta de um filme bem intenso, O Trem do Inferno é um ótimo uéster. Este filme está disponível em duas plataformas de streaming, a Apple TV e a Amazon Prime. Se você puder, assista. Depois conte aqui nos comentários o que achou deste faroeste. Combinado? Fico por aqui. Até breve. Because nothing is as it appears.